Ora, muito boa noite pessoal, sejam bem-vindos à última jornada da Xamir Liga Amadora CSGO Esta sétima jornada que vai decidir quem são as equipas que vão aos playoffs lutar pelo título Quem são as equipas que ficam pelo caminho na minha companhia Tenho Os Ordes Ora, muito boa tarde a todos, vamos ter então, como tudo disseste e bem, a última jornada Aqui da Xamir Liga Amadora CSGO Vamos ter então Nexus 2, AGC Clan contra Nexus 2 e Kinox Gaming Nexus 2 contra AGC Green contra a equipa do Jury Sports ADFav contra a EOS Tropa Suprema e por fim do último jogo Nexus 2 GTZ Advance contra Infusion Gaming Exatamente, são aqui alguns jogos bastante interessantes E decisivos? Sim, completamente, nós falámos muito na última jornada Do facto que temos bastantes equipas equilibradas em termos de pontos Que podem ainda ir a playoffs, não é? Nós falávamos que 6 equipas matematicamente podiam ir a playoffs Portanto, 6 das 8 equipas podiam ir, não é? Na verdade, falavam 4 Sim, uma já estava confirmada que era o Jake e Kinox Apesar de não sabermos em que lugar é que eles ficavam Que eles até pediam descer para terceiro Consoante os resultados dos outros jogos e o seu próprio resultado nesta partida Se eles vencerem esta partida, são indiscutivelmente o número 1 Vencedores da fase regular e garantem-se então a sido número 1 para os playoffs Caso percam, acho que depois os GTZ podem passar-lhes à frente Porque venceram a confronteira Exatamente, porque eles venceram Sim, 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 exatamente Há essa questão do confronto direto com as equipas com os mesmos pontos, não é? Mas, para já temos então na Front Agency que é contra a Kinox Gaming O mapa é o D2 e vamos ver duas equipas, dois lineups bastante conhecidos, não é? Este lineup do Kinox que estará a fazer a última competição pela Ork É o lineup dos agency, é um lineup com muita experiência, um core já de anos Ou de bastante tempo, portanto vai ser bastante interessante te acompanhar É um jogo que talvez seja um dos jogos mais interessantes Porque eram duas das equipas com o maior nome ao entrar na liga Portanto, será interessante ver o que é que ambas trazem Eu acho que os dois jogos mais interessantes de hoje é este Que abre uma porta aqui à equipa do GNC de poderem chegar aos playoffs Mas depois penso eu que eles dependem de terceiros, já os Kinox não dependem de ninguém E Kinox mesmo perdendo neste jogo já estão nos playoffs Mas em termos de seeding é importante O outro jogo importantíssimo, na minha opinião, que vai ser bastante engraçado de se ver Vai ser entre a equipa da IOF de Tropa Suprema e a equipa da Associação Despertiva de FAF Sim, também é um jogo bastante interessante Deixando-me só aqui rapidamente puxar aqui da tabela e IOF Para ter a hipótese de vencer e obrigados a ganhar A ADFAF podem já garantir os 15 pontos que lhes dará então acesso à liga, acesso aos playoffs Sim, se não estou equivocado Tirando os EKDOX ainda temos 5 equipas para conseguir chegar aos playoffs Exatamente As duas equipas dos Agency, a equipa dos GTZ, a equipa da IOF e a Tropa Suprema e a ADFAF Ou seja, temos 5 equipas ainda a disputar isto, com os Kinox faz 6 a disputar os playoffs O que é notável, eles falam muito da competitividade que se mostrou ao longo da liga E vimos, vimos upsets, mas por já temos aqui o pistol e a IOF a fazer os drags A trade não aparece agora sim, a aparecer as mãos de Mind Com a primeira grande bala, a segunda Em contrário, já vai afetar aqui o Rio Num para 4º o evento Está aqui já no Duelcer, apanhado por Mind Uma ronda rápida por parte dos EKDOX a trazerem esta primeira ronda Sem dúvida, nós que na Season 1 tivemos apenas 2 equipas a disputar o 4º lugar Enquanto nesta tu tens 5 Ou que é que elas não estão a disputar só o 4º lugar, estão a disputar o 2º, 3º e 4º Porque os EKDOX, apesar de não poderem perder este jogo e não ficarem em 1º lugar Mantém a sua slot para os playoffs Enquanto que temos ainda 5 equipas a lutar por um spot nos playoffs Que na Season passada tinhas apenas 2 Exatamente, acabou por ser uma Season muito mais empurrada Com mais equipas a lutarem E o que é que é disso? Parece que agora era uma trade que foi rápida E acaba então de ter sido uma liga bastante equilibrada e bastante interessante Para já, nesta segunda ronda da partida Vemos que vai trazer a kill A trade é dada por Oliveira 3 para 3 E já algum armamento para os agency Tentarem ir à ronda Tem uma capa, tem uma scout, alguma e aquilo assim No entanto, não há defuse Em este ponto de crucial, Oliveira com esta capa vai ter que aparecer Vai esperando ali que aquela smoke dissipe para poder então entrar É verdade É verdade, é verdade Ronda complicada E aqui é só um bocadinho da sorte Do GKNOX Foi a equipa do Genesis não ter um defuse naquele momento O que os obriga a ter uma abordagem rápida naquele final de ronda Não tem muito tempo para estar ali a suportar os ângulos todos Nem tentar ali fazer one on ones Tem que ir para cima dos jogadores da equipa do GKNOX E os jogadores da equipa do GKNOX bem posicionados Levam a melhor naquela duela Contudo O facto de dares ali uma capa O facto de dares ali uma capa ao jogador da equipa do Genesis Podia ter mudado o rumo da ronda Podia, podia ir Ele tentou Ele bem que tentou E atenção agora 2 para 2 Acaba porque eu já dei triple story ao sobrevivente Vai conseguir encontrar aquela kill com uma boa Vai chapá, duque-se Já deu o tag em rio Apenas a 3 vida Que o scout Não é a melhor arma Agora a story não é tagado Mas encontra Então aquela ultima kill para a terceira ronda A economia do GKNOX começa da melhor maneira E agora Vai Para ambas as equipas No entanto A economia do GKNOX Está novamente termida Voltam a perder 4 jogadores Curiosamente Os mesmos Portanto Não está todo Confustável A economia deles Vou precisar trazer aqui um buy completo É verdade Aqui duas situações em que o rio podia ter feito aqui o clutch Ele na primeira acaba por dar saiba aquela Aquela scout E na segunda Acaba por perder mesmo o duelo Mas foram duas rondas muito close Em que apesar de a equipa do GKNOX ter vencido as rondas A economia deles não é a melhor O que faz com que eles não possam trazer bastante utility para disputar a ronda Exatamente E repare Enquanto falávamos Já está assim para um story Ele sobrevivente Ele diga-lhe na mão Eu acho que ele irá tentar apanhar qualquer arma Diria eu Já tem ali uma galil Não é toda a melhor arma Já tem ali pegada Que eu tinha fora Vai aqui a FMS Tentando Encontrar este último jogador E ele está aqui entre a espada e apareceu Não tem como fugir E vai então cair às mãos do Rio Para uma primeira ronda muito muito bem trabalhada Por parte do GKNOX E com uma pique inicial do Chapadux a fazer Penso que uma double Rio aparece também no hongo E pouco a pouco a ronda vai caindo então para o GKNOX E agora temos pausa Porque foi um jogador abaixo por parte do GKNOX Vamos esperar que a situação se resolva Sim lá está Tu consegues ver nesta ronda Que a falta Não diga a falta de armamento Mas a falta de utility Por parte da equipa do GKNOX Fez com que eles não pudessem ter aqui Uma melhor execução nesta ronda O que deu uma facilidade enorme Para os jogadores do Genesis E poderem parar Qualquer tipo de avanço Por parte da equipa do GKNOX Temos ali muito bem Um jogador na zona do Long Que agora não me lembro quem é que foi Pensou que tinha sido o Oliveira Deixa-me aqui ver Ele tinha um ataque estranho Ok era o Chapadux Era o Chapadux Que estava ali na zona do Long Que levou 3 elementos Penso eu Da equipa de GKNOX E matou logo ali a ronda Sim dominou completamente A bomba estava dropada Muito dentro do Long Portanto nem sequer estava a porta Que desse para ser apanhada A partir daí Era um 5 para 3 Ainda caem mais 2 jogadores Também a tentar lutar no Long E temos então A ronda do Genesis E agora Não há aqui Aliás Há um Force Por parte do GKNOX Mas o Buy É extremamente limitado É umas digas O Chumascal Nas mãos do Story Não há Grande economia Portanto trabalhar esta ronda Não vai ser nada fácil para já Três jogadores vão se dirigindo Na zona do Lua Estando E olha a camada tenta furar Conseguem encontrar Rio Apenas é 51 de vida Mas já tem Aliás 101 de vida Mas já tem aquela M4 para trabalhar Até poderá dropar Um jogador com mais vida Lá está A dar ali a Nixon E vai havendo para já O ataque aqui Na zona de short Atenção a esta nade Passa já para a Ducks A fazer este troco Deja Story E Mind maltratados 5 para 4 Vantagens na América Para o G-Kinocs Olha Nixon A trabalha na zona B Vai tentando por alguma pressão A obriga Ali o número 4 Já pode ser mágico O problema É que vai havendo Menos para dar aqui o ataque Três jogadores da Fran Story já caiu Mas é que mete Dura bem Mete o primeiro Tem Story pela frente Já encontrou ele Com aquele headshot Fortíssimo Fortíssimo Mas agora há dias Aqui entre a espada e a parede É apanhado por Oliveira Sobra Apenas Mind A 29 vidas Já parece que já foi spotado Por Oliveira Vai atrasar um bocadinho Por isso aquela flash Tenta o gol Com FMS Consegue gravar uma boa bala Ao menos um para três Já seis De vida Tenta aqui o enchar para a Ducks Tem dois jogadores pela frente Para já não será Nada fácil Dar aqui a volta a ronda E vai mesmo a tua acabar Porque irei a esmochar para a Ducks Para a segunda ronda Do G-Kinociclar Sim Este Este Bombsite Após as últimas trocas Está muito diferente E muito mais facilitado ali Para os CTs Poderem fazer o retake A abertura daquela porta É uma mudança drástica Exatamente É uma coisa tão simples Tu às vezes Conseguias saltar ali Mesmo sem smoke E era complicado para o CT Tente apanhar Agora Se tu não tens smoke ali É muito complicado É Muda completamente A dinâmica da própria defesa Não só da Ui Boa bala de história Não só da defesa Antes Do ataque Do set up Defensivo Por parte Dos Agents Mas depois O retake É completamente diferente Vamos acompanhando então Esta sexta ronda Já não há bala ainda Por parte Dos Equinox E não é tanto Vamos conseguir fazer alguns tragos Será que o dia já consegui passar? Para... Ui Será? Atenção aqui é o Crank Ui Eles vão tentando manter aqui os outros jogadores ocupados Mas o Chapaduque já aqui está Não perdoa Vai acabar por encontrar Tem mais um jogador para o frente E não Dá oportunidade ali a Nixon Cai aquela bala E empate na partida 3-3 E passa Perdida O Crank acaba aqui por... Por acabar com qualquer esperança Ou qualquer ideia que a equipa dos Equinox Tive sempre esta ronda Eles tencionavam ir ali para o A E pelo menos fazer o plant Mas Crank bem posicionado Leva o primeiro Faz com que o seu colega venha do CT E lhe dar o backup E o Chapaduque se leva muito bem Os últimos dois jogadores Ou seja Bom trabalho ali por parte de Crank Que impede aqui o plant E mais economia para o lado da equipa dos Equinox Sim Equinox Acabam por... Aliás Sim Não conseguem Tem economia extra Mas Tendo em conta que perdem Aqui 3 rondas Conseguem trazer lá mesmo assim Não há W para as mãos do Story Penso que nenhum jogador teria dinheiro Não Eu estava aqui a ver se algum jogador podia ter tido Para lhe dropar Mas efetivamente Não tinham E vamos então Jogando esta 7ª ronda Será oportunidade Que os Equinox passarem outra vez Para a frente do marcador Ou então os Agency Continuarão A trazer rondas E passam Então eles Para a frente É aquilo que faz para o pique inicial No long Não tem ninguém para encontrar Novamente 3 jogadores do Equinox A trabalhar ali no lower tunnel Vamos ver se eles vão fazer o mesmo ataque para o mid B E parece-me que Será essa a ideia inicial Aquela smoke vai atrasando Um pouco esse plano Portanto com aquela smoke Que conseguem trabalhar Após o nut short Tapam um possível AW no CT E permite Permitem então Os jogadores do Equinox Ganharem espaço ali Na zona do short Com 4 jogadores Aqui o número 8 vai Dtrip vai trabalhando aqui Apenas a segurar o ângulo Nas double doors Do long Aqui a equipa do Equinox Há a ver se conseguem chamar a atenção Desses dois jogadores do long Para depois o Dtrip poder avançar E apanhar os dois jogadores pelas costas Muito bem Levo aqui o Dias O primeiro jogador E agora Será que é que os dois jogadores do long Vão desfazer Vão sair do seu posicionamento Para o Mr. Dtrip poder trabalhar? Não Vão se manter ali ainda Mr. Dtrip está ali muito preocupado Com alguma rotação Dos jogadores da equipa do GLC Na zona do meio Acaba de cair aqui o Nix Numa free kill Para a equipa do GLC 4 para 4 Uish Ganhado Bala de Dias Como é que é possível? 4 para 3 vantagem numérica Atenção aqui Oiveira já encontrou uma história Responde rapidamente Cai riu também Oiveira é o sobrevivente 1 para 3 Já apanhado Por história E para a 4ª ronda Do Equinox O Nix ainda arriscar Mas depois Os jogadores lidarem bem Com a situação E conseguem então Garantir aqui A 4ª ronda Para o Jack Nox E teremos Então O bye Para uma das equipas Já vemos a WPS E não há Ainda no Jack Nox E temos então A 8ª ronda Para se jogar Vão trabalhar ali pelo Mr. Dtrip Ele não só evita Que qualquer jogador avance pelas costas Ou seja pelo long Como também evita Que qualquer jogador A passe ali Para a zona do meio Em direção ao short Logo aí São menos duas Duas zonas Com os jogadores Que estão dentro do site Se tem que preocupar Só tem que preocupar Com os dois jogadores Que estavam na zona do long E com os jogadores Que possam vir do CT Porque do short Não vem ninguém Porque temos lá o Mr. Dtrip Mas Rio Já na última jornada Tinha mostrado Uma grande aptidão Com a WP E volta novamente A mostrar serviço Com a mesma Nesta ronda Sim vai pintando Sim vai pintando E a situação dificulta Dias No entanto consegue respondendo Não deixe de ser um 4 para 2 Vamos ver O que é que ele tenta Ainda fazer Nesta ronda Acaba aqui por ser apanhado Por parte da Oliveira Mind Ele sobrindo 1 para 4 Não é a melhor situação Mas ele terá a capacidade Para tentar Pelo menos aqui garantir O planto Aliás O A está completamente vazio Portanto O planto A ideia era boa A ideia era boa Eu podia tentado antes de plantar Mas não Oferece aquela kill E a quarta ronda Para os Ejins É verdade Quarta ronda Aqui para os Ejins E tem sido aqui Um jogo bastante equilibrado Após as 3 primeiras rondas Para o lado Da equipa Do Gikinox Mas A Agency aqui Muito dentro da partida também Já conseguem igualar a mesma E há muita possibilidade De poderem andar esta ronda Para casa Devido ao armamento Da equipa do Gikinox Sim é É um baia a base de pistolas Para o Gikinox Vemos aqui umas digas Uma Tecnan A Tecnan vai a frente Obviamente Tenta ali já duelar com crack E vai mesmo ser A história garantir aquela kill Vantagem numérica Para o Gikinox Vamos ver como é que eles trabalham Com ela Neste tipo de armamento Não há muita história Tens que jogar em bloco Tens que jogar Os 5 jogadores juntos E fazer um ataque sólido Para alguns lados Tentar garantir o plano Se vai esse o plano Vamos ver como é que eles o abordam No entanto Apenas um jogador Vai trabalhando No lado do A Isto poderá ser Uma oportunidade Para o Gikinox A Tic Ali uma smoke para atrasar um Pessoal Putsu CT E já para a Dox Já ser apanhado Rio ainda garanta 1 kill Mas a Tic Ui mais uma para Rio Alibara aparece também Mais uma para Rio Agora no 1 para 2 acaba por ser apanhado A Nixen & Nizont acaba também Para a quinta A ronda do Gézzy Clã E passam novamente Para a frente do marcador É verdade A AGC agora Passam então para a frente do marcador Eu acho que é a primeira vez Que eles passam para a frente do marcador Sim 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 O Gikinox é que passaram primeiro Ok pronto Exatamente Primeira vez então que a equipa do Gézzy Passa para a frente do marcador Tem agora o controlo para já Mas não é um controlo Não é um controlo grande Temos apenas aqui Uma ronda de diferença E se a equipa do Gézzy Querem ter aqui Uma Uma Tranquilidade Na Aqui nos Como é que eu vou dizer Agora na partida Tem que começar aqui Por mais rondas Atenção agora Nixen leva aqui a FMS E é então Um 3x3 É um 3x3 Com um Dias E Mind Já bastante São tratados Só que está a interessante ver Como é que eles abordam E Oliveira cá está Vai pintando Encontrar já naquilo Acaba por cairar os meus Nixen Doidos para dois Ambos os jogadores Estão sagazes Mas Mind Você encontra aqui Apenas a 22 de vida Penso que já se pode conquistir E Nixen vai a caça Nixen vai a procura Mas também não arrisca Não é gozo Recua E Acaba então por ser apanhado Por Mind Para a quinta ronda E Novamente O empate na partida Temos a ter um jogo Extremamente equilibrado De ronda a ronda É verdade Temos aqui um jogo Bastante equilibrado Mas Isto duas uma Ou vamos ter aqui um jogo Equilibrado até o fim Ou uma das equipas Vai explodir E depois a outra Não vai conseguir acompanhar O ritmo da equipa Que está a liderar Mas Para já Parece ser um jogo Bastante equilibrado Acho que vamos ter um jogo Até o fim 5x5 neste momento Ronda Muito possível Para o lado da equipa Do Cheeky Knocks Devido ao armamento Da equipa do Genesis Mas atenção Não se iludam com o armamento Porque aqui o Chapadux Com a Deagle Leva o primeiro Leva Ryu também já caiu Mas Crack respondem com aquela história 3x3 E as pistolas são muito mentirosas Ainda por cima Quando falamos de uma Deagle Uma Tec-9 Uma Five-7 São armas perigosas E que enganam Mining acaba por encontrar aquela kill E a situação é de 3x2 O Ivera com aquela capa Poderá trabalhar E atenção aqui ao doel Com o doel O primeiro encontrou o segundo E tem grandes dificuldades Entre nós aqui a trazer então A sexta Onde ia passar E para a frente do marcador É verdade 6x5 aqui A Dread Com vantagem de uma ronda Apenas para lá do Jakey Knox Nós temos visto As duas equipas Tomarem a conta Tomarem o controle da partida Mas está difícil Ver uma descolar com o resultado Novamente agora A equipa do GLC Poderá perder esta ronda Devido ao seu faracarmamento Mas já vimos que As pistolas deles Estão bastante on point Podem aqui até Tirar uma ronda Com estas pistolas Mas a equipa do Jakey Knox Estão aqui a checar todos os ângulos Todos os cantos Deste bomb sites do B Vão avançar agora Para dentro do site Já temos ali o Nixon A levar dois dias Leva mais dois E Nixon Leva três elementos Na zona do long Fazendo então aqui O set 5 Quero dizer Exatamente Uma ronda sem história Nixon e Dias Juntos Limpam a equipa completa A ideia dos agents É boa Jogam em bloco Jogam num stack Ali na zona do long No entanto Não conseguem capitalizar Das suas armas E temos então A sétima ronda Do Jakey Knox Agora vai para ambas as equipas AWP Nas Mar do Rio É verdade Está aqui um jogo muito interessante Atenção aqui a Dias Cai aqui Na armadilha De Chapadux 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 leva muito bem ali o primeiro Mas é sorry A igualar aqui as contas Num 4 para 4 Mas atenção direito Dois jogadores Quer dizer Eu ia dizer dois jogadores da equipa Dos Equinox estavam muito batidos Mas Chapadux leva mesmo Esses dois jogadores Atenção aqui ao Mind Que leva aqui um jogador isto E está a ser aqui Uma ronda frenética Completamente Mind aqui E tinha oportunidade de poupar os dois jogadores Oliveira Ele nem sequer estava com a arma na mão Consegue trocar de arma E ainda matar Mind A tempo Ficava a 19 de vida E agora é Nixon Sozinho Num para 2 Ele tem experiência para lidar com esta situação Tem uma mola Que poderá ser extremamente útil Para eliminar Oliveira Não precisa Ela toma conta disso Agora é FMS O que eu ia dizer Não perdoa Não perdoa É o que eu ia dizer Que Oliveira estava demasiado disposto Para uma grande quantidade de ângulos Para... De ângulos Onde o Nixon podia aparecer Era uma ronda Bastante possível para o Nixon Não só pela experiência Como tu disseste e bem Mas ele tinha um minuto para trabalhar Ele tinha um minuto de ronda para trabalhar Ele tinha uma mola que podia ser bastante útil Tinha a capa Tinha a vida toda E tinha a bomba Ou seja Ele tinha tudo para poder levar o clutch E o posicionamento Por parte dos jogadores da equipa do Genesis Não foi o melhor Infelizmente para eles E Nixon leva a melhor E leva aqui um grande clutch Completamente E falávamos Daquilo que podia acontecer neste jogo Que era Ou manter Ambas as equipas Manterem-se equilibradas Ou uma Começar a fugir do resultado E a outra Não conseguir acompanhar E o que vemos É o Jet Kinox A começar a encaixar Já vão com 4 rondas consecutivas 3 de vantagem E já tem esta primeira parte Com a vitória garantida Vamos ver Se o Jet Kinox consegue Aproximar nas ultimas rondas Ou se vamos ver O Jet Kinox mesmo a fugir do resultado Para já Tinha de Nixon Cada um encontra uma mas Crack Vem contra a Nixon E é reduzir um pouco A vantagem Quatro Parabéns Agora para um comand Com uma double Ao Ivara É o sorvente No entanto já tem aquela capa Poderá Tentar jogar para exit Ou dar save A capa Para jogar a seguir Já lá tem um jogador Muito, muito perto É que mais vai à procura Bala Na testa Não dá qualquer tipo de hipótese E ao Pernas Para que quero Lá vai ele a fugir Pode ir para o B Pode ir também Para a T-Base Guardar esta capa Seria muito importante Economicamente Para garantir Possivelmente Um drop da Adel Para o Rio Ou algo assim de género Será esse o plano Vamos ver se ele se mantém vivo Aparentemente Vai mesmo Ficar Bem O Crank É um monstro De Deagle Pode mesmo mudar o rumo De muitas rondas Com aquela pistilinha Por isso Atenção aqui ao Crank Contudo A equipa do GKNOX A jogar bem A jogar juntas Nas trades Conseguem ter então A 9ª ronda No marcador E tem tudo Para tentar fazer A 10ª ronda Contudo A equipa do GKNOX Não vai permitir isso Ui Atenção aqui ao Nixon Atenção aqui ao Nixon Não Não estou bem Deixa ver se ele acerta Foi ele que acertou aqui no Rio Eu acho que sim Não tenho a certeza Sinceramente Não sei dizer Eles tentaram meter o imáximo que falhou Olha a acertividade da Oliveira Já encontrou aquele primeiro jogador Esta acertividade Muito, muito surpreendente Numa ronda destas No entanto Se resulta, resulta E está feito aquilo E a vantagem numérica No entanto Não por muito tempo Com o Story Já com a Devil A fazer dragmine encontrou-me aquilo A Oliveira consegue dar a 3 No entanto 3 para 2 Vantagem numérica Para o Azio GKNOX Já vai ganhando espaço No B Pante mais do que garantido E a situação é de retake Não há neste momento defuse Atenção que o FMS levou a algum dano Aqui por parte da Oliveira Nem com o confronto Do jogador que dropou Do bomb site do A Olha Oliveira Oliveira perdeu aqui já há algum tempo A pensar que a bomba estava apontada No bomb site do A Olha a Story Muito perigoso Story nesta posição Nem sequer vai precisar De trabalhar Porque queria estar uma conta da situação Mas Story estava muito bem posicionado Se houvesse um push Daqueles tantos jogadores Décima ronda A favor do GKNOX Termina esta primeira parte 10-5 Para o GKNOX GAMING E vamos ver como é que os GKNOX Trabalham a segunda parte A atacar E o que é que eles trazem Para dar a volta ao resultado Sem dúvida É um jogador bastante bom de ADLP E se o jogo tivesse passado baixo por ele Talvez o resultado podia estar um pouco diferente Mas também a equipa dos GKNOX Não deixou o Rio trabalhar É um facto E Nixon também aqui com excelentes rondas E excelentes mid game calls Por isso mesmo é que a equipa dos GKNOX Do lado dos Agents E penso que foi uma smoke por 4 Faz-se uma moa Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuu Ronda segue uma primeira flash Dias vai à procura de encontrar qualquer coisa Já vai ser espalhado ao historic Que vai ter que assegurar muito bem No entanto com todos os jogadores ali no short Fazer este infuse não vai ser fácil Mas Dias já encontra E agora vai tentar tirar o defuse Claro enquanto não encontra o MQ3 já foi dada Oliveira Oliveira lá que está no entanto O defuse a aparecer Já vai acontecer na leva Os restantes jogadores No entanto contra o defuse não há argumento Décima primeira ronda para o GKNOX É verdade aqui é uma ronda infeliz E esta ronda cai que nem um balde de água fria Na equipa do GKNOX Tinham tudo Tinham tudo para levar esta ronda para casa Tinham tudo para conseguir Voltar à partida Quiçá a meterem mesmo mais duas rondas E acabam por deixar a ronda fugir-lhes Com um ninja defuse Por parte da equipa do GKNOX Sim não é toda a melhor situação Eles acabam por forçar E já temos ali a Oliveira E chapaz o que serve ficar bastante agado com aquelas nudes Curiosamente eles trazem duas jacapas Enquanto os GKNOX trazem duas faunas Portanto isto tem termos de baixo Está ela por ela Curiosamente Está bastante equilibrado Vamos ver como é que eles são trabalhados Aquelas jacapas podem ser suficientes Para lidar Ustia já seta de vida Para mim a chapazou-se aqui Ganhar espaço na zona dos short Ele vai pondo aqui alguma pressão Enquanto o resto da equipa trabalha no tunnel Atenção também pode ser complicado Também não há muito útil atinuar do GKNOX Sai para a cabeça de D3 Fica a 57 Aqui o chapazou-se podia ter tido a ronda na mão Se o chapazou-se vence aquele duelo Havia uma grande chance da equipa do GKNOX Poderem progredir Contudo temos de terem atenção Que a equipa do GKNOX já tinha dois jogadores no meio Ou seja, aquela travessia dos túneis para o short Não ia ser nada fácil para a equipa do GKNOX E por isso boa rotação e bom posicionamento Para os jogadores do GKNOX Foi o que lhes valeu esta ronda Sim, palavra para a história Que naquela posição do meio Como falavas garante uma 4kg Com o que é que foi o Nixon A fazer a kill no chapadux Se não me engano E foi então a 12ª ronda Para o GKNOX Esta falsa foi pedida Aparentemente problemas técnicos Por parte dos GKNOX Estamos esperando Que a situação se resolva No entanto O resultado já começa a surgir São 7 rondas de diferença E em termos de armamento Não é grande coisa para disputar esta ronda Vamos ver o que é que os GKNOX conseguem fazer Eles têm a oportunidade aqui para fugir com o resultado Porque é uma 13ª Na próxima ronda vai haver by Se os GKNOX não se perdem a próxima ronda Têm praticamente o jogo perdido diria eu Sim, eu acho que os GKNOX já tem o jogo muito na mão E se esta ronda cair Esta ronda provavelmente irá cair para eles Devido ao armamento E à fraca economia da equipa do GKNOX A próxima tem que ser automaticamente do GKNOX Tanto em termos de moral Como em termos de não deixar a equipa dos GKNOX chegar à 14ª Esta aqui Pronto Devido ao armamento Não há muito que eles possam fazer E meu Deus Eu quero dizer Chapadux cala-me com este tiro Com uma pinta Não Pronto É o que eu digo É complicado Eles têm falta de armamento Exato Mas tem jogadores que são muito bons com o Deagle Podem mudar uma partida E Chapadux e Crank são dois deles Sim A Deagle é aquela arma que consegue meter uma ronda sozinha E Chapadux vai provando isso mesmo Double kill Plante garantido Em 5 para 3 E agora a situação é de reta E que há bastante utility No entanto Nas mãos dos GKNOX E olha Chapadux Bumba Mais uma para a terra Está encontrada em 3 Já tem a sua arma Nixon ainda não leva 1 Mind também No entanto Atenção a Mind Já com a double kill vai tentando ser apanhado E Chapadux A trazer a 4 Kilo de Deagle Tu é de Jodes Tu de Seus Sexta ronda para o Gegense E claro É verdade Sexta ronda aqui Parece que a equipa do Gegense Anda aqui a acordar para a partida Metendo esta ronda aqui Há uma grande chance De eles poderem voltar ao jogo Ainda por cima uma ronda de pistas Ou seja, vai-lhes dar muito mais motivação E ânimo aqui nas próximas rondas Eles fazem já aqui uma progressão para a zona do long Já ganharam a zona do pit Tem um jogador ali A ver a zona do meio A impedir que haja algum backstab Por parte da equipa do Jequinox Mas aí está Este aqui o Nixon A pensar que talvez só podia estar um jogador ou dois ali na zona do long Acaba por cair Com 4 armas já apontadas em 1 Sim, ele nem sequer tem hipótese É completamente rasgado no meio da smoke Nem se mexe 5 para 4 Vai havendo aqui o ataque por parte dos agents E saem as smokes para o CT Parece-me que tem uma pistola e uma gap Não Fui balazes de Chapadux Caem portanto também dias E a situação não está fácil Para o Jequinox Crack leva 1 Oliveira leva o último E sétima ronda para o Jequinox E vamos ter ronda de pistolas para o Jequinox Agency vão crescendo na partida Lá está E esta equipa do GDC Dando confiança a estes jogadores Eles começam Oliveira e Chapadux quando começarem aqui a ter a confiança Ryu quando começarem aqui a pegar na AWT Eu não sei se ele costuma pegar na AWT Mas começar a pegar com a mesma E os tiros começarem a encaixar Pode começar aqui a ser preocupante para a equipa do Jequinox Também estamos à venda Atenção aqui O Iver já faz trago Encontro ao primeiro Ryu também a trazer a sua Atenção Um dia já chegando nas costas Mete o primeiro Tem mais um jogador pela frente Kai Nixon Atenção Este back step vai funcionando da melhor maneira 4 para 2 No entanto ainda não é suficiente A MOL vai atrasar algum tipo de push que podia haver Portanto garantido em 4 para 2 Mas já vem então que a Cuxa aqui no ocidente Estão a fazer aqui os tantos jogadores Polítias a ser furado E Story a ser furado E vai tentar dar acesso à aquelas cult Ao sentido Portugues não tem economia para comprar a seguir Portanto o Story deve lhe drop ar E eles devem comprar Quer dizer não sei Porque o Mine também não vai ter muito dinheiro Vamos ver qual é a decisão do Jequinox na próxima ronda Pois bem 12-8 E a equipa do Jequinox vai crescendo então na partida A equipa do Jequinox Devido então a sua economia Opta por ir a esta ronda de pistols Também tem alguma margem de manobra Podiam ir até mais de um na próxima ronda Para conseguirem até ter um banco mais folgado Porque como podes ver Nesta ronda Alguns jogadores vão ter que trazer fama Se os quiserem fazer aqui então um force E pronto Exato Exatamente Eu não acho que seja a estratégia mais sensata Mas se eles acreditam que conseguem colocar a ronda Por que não? Eu acho que é um voo ali ao correr E é o que eu estava a dizer O Rio começa a pegar na AW Começa a ganhar confiança E pode ser um problema para a equipa do Jequinox Atenção Entrar no bombsite do B sem flash É complicado É complicado E D3 não perdoa No entanto Estão bem muito na base de Nós estamos prestes a ganhar E estamos a deixar o resultado surgir Nós temos que esperar o mais rapidamente possível No entanto Não é suficiente Não é suficiente a ver todo E Se eles acolgarem esta ronda Só para dentro O jogador O que economicamente é Perfeito Repara na economia que eles já têm Exatamente 8 mil 5 mil 9 mil 7 mil 4 mil Eles podem já abrir um banco Porque eles economicamente Estão muito muito bem E depois para os Jequinox Quebrar esta economia Vai ser um problema Porque para comprar a T É preciso muito menos dinheiro Do que a CT É verdade Imagina lá que o CSGO Tinha aquela 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 Setting Do Valorante Que podias comprar uma Arma Logo para o teu adversário Estás a ver? Sim 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 Então Nem tinhas de estar ali Sequer a dropar O teu colega pedia Já ia tipo Já ia quase ao pé do Do Long E olha Queres uma arma? Pimba Pega aí uma arma Sim Isso era bastante interessante Em vez de estar ali a perder o tempo todo A dropar na base Estás a ver? Mas não A equipa do Jequinox Aqui surpreendentemente Mete aqui a ronda Também se fores ver A economia deles Está a ficar estável Conseguem colocar aqui Duas rondas seguidas Ahm Quer dizer Conseguem Conseguem aqui Meter aqui a ronda Mas eu acho que Todos os jogadores não compraram Eu não notei Mas acho que nem todos os jogadores Da equipa do Jequinox Compraram Eles fizeram um baita pistola Parece-me Foi o que percebi Não sei Como viste o Dias Comprou a scout E fiquei a pensar Que eles iam quase todos fazer o force Fiquei um bocado assustado Nenhum momento Pois Exatamente Também não percebi bem Vamos ver o que é que eles fazem Para já É anixando este pick agressivo A garantir aquilo em crack E a vantagem numérica Olha Story Ele é forte Já vai com a double Sobram dois jogadores Rio E a PMS É a altura deles aparecerem Para dar a volta a esta ronda Que para já Está muito virada Para o Jequinox Story vai segurando bem o ângulo Na estação O jogador já passou Não perdoa Story Sobram um jogador Falhou o flick É apanhado por FMS E agora No 1 para 3 Tem a bomba na mão Tem alguma utility No entanto Não deixa ser uma situação De grande Grande desvantagem Já tem ali Dias nas costas Por acaso agora não reparei Mas eu acho Que novamente A equipa dos Agency Acabou por entrar No short Sem qualquer flash Ali para a zona do long Pareceu-me Foi rápido É que entraram os dois jogadores O Story estava lá Muito bem posicionado Acabou por surpreender Esses mesmos dois jogadores Sim Possivelmente foi isso E décima quarta ronda Para o Jequinox Vai para ambas as equipas Mas repara Perdem duas rondas A equipa dos Agency Dos Agency E a economia deles Já está tremida Portanto eles Vêm-se quase obrigados A meter esta ronda Para ainda poderem disputar A partida Primeiro porque já vão dar A décima quinta a se perderem Por outro Porque economicamente Não está fácil Atenção ali a dita O Bip já encontrou a trade 4 para 3 Metagem numérica Para o Jequinox E o Jequinox A procura de fechar Rapidamente a partida E o Story Vai fazendo isto mesmo Nixon encontrou uma kill Enxapado Num 1 para 4 É o sobrevivente A situação não é de tudo A mais indicada Mas ele tentará Ou dar-se-lhe a arma Para jogar a seguir Ou de alguma maneira Dar a volta A ronda Vai puxando Calmamente aqui Pela zona do B É apanhado por D3 E décima quinta ronda Para o Jequinox A uma De terem O primeiro lugar garantido Nos play-offs É verdade E com esta derrota A equipa do Jequinox Está fora então Do lote das 4 equipas Dos play-offs Caso os percam A equipa do Jequinox Agora joga Com duas pressões Em cima deles Ou seja É pressão Em nível económica E a pressão De terem conseguido A ronda de match point A equipa do Jequinox Atenção Oliveira Vai aqui muito bem Com a diga levar O primeiro jogador Enixson então Que cai Nesta progressão Sozinho Na zona do túnel Atenção Chapaduque Nós vimos como Ele é perigoso Com esta Deagle A Deagle Tem que voltar a aparecer Para manter A equipa Do Jequinox Com a oportunidade Com o sonho De ir aos play-offs Vai havendo aqui o ataque Para a zona de sorte Um jogador defender É a story Que não perdoa Já encontrou o Chapaduque 3 para 2 Vantagem numérica Rio e FMS FMS é apanhado Do lado de parte de D3 E agora é Rio Que estima para 3 Consegue encontrar aquilo Tem mais jogadores Que encontrar Ideias Já não perdoar Dá a 3 Garanta 16ª ronda E lugar O primeiro lugar Nos play-offs É para o Jequinox Gaming Uma vitória Na minha opinião Muito mais Desequilibrada Do que aquilo que Se calhar estávamos à espera Sobretudo aquilo que foram As 10 primeiras rondas Da partida Sim Eu acho que o resultado Engana um pouco Eu acho que o resultado Mais sincero Ou mais justo Deveria ser por exemplo Um 16-11 16-12 Devido a algumas rondas Que a equipa do GDC teve Mas a equipa do Jequinox Teve um jogo controlado Acho que Nas rotações Tinha um jogo muito bem controlado Quando era para Para fazer tipo Um avanço Na equipa adversária Tinha sempre dois jogadores A ver um meio Caso houvesse ali uma rotação Por parte dos jogadores Da equipa do Jequinox Ou seja Eu acho que a equipa do Jequinox Teve bastante bem Na partida Mas houve ali situações Em que a equipa do Jequinox Podia Que o Jequinox Peço desculpa Mas houve ali umas situações Em que a equipa do Jequinox Podiam ter fugido da partida Ali quando foi aquela parte Em que o jogo estava muito Equilibrado Em que o Jequinox Depois conseguiram duas rondas De vantagem Mas depois houve uma ronda De piscos Não estou equivocado Por parte da equipa do Jequinox Que mudou O rumo da partida Sim O Jequinox Nós tivemos Uma primeira parte Muito equilibrada Às dez primeiras rondas Aproximadamente E que o Jequinox Se longe Com o resultado Para um 10 a 5 Na segunda parte Tivemos o Jequinox a aparecer No entanto A partir do momento em que O Jequinox mete Penso que a primeira ronda A defender Depois não param E dominam O resto O resto da parte Acaba-se um jogo Bastante interessante E temos Então o primeiro lugar Dos play-offs Já garantido São então A equipa dos Nexos 2 Jequinox Gaming E agora Vamos fazer uma curta pausa E voltamos já a seguir Para Agency Green Contra Oro Esports É verdade Ninguém tira já o primeiro lugar A equipa do Jequinox Como tu disseste bem Vamos ter Nexos 2 Jequinox Contra a equipa dos Oro A equipa dos Oro infelizmente Ainda não pontuou E já não tem ambições De chegar aos play-offs Muito menos de sair então Da despromoção Vão ter que jogar O clavocador fechado Já a equipa do Jequinox Tem a possibilidade De chegar aos play-offs Uma equipa Digo eu Uma das equipas sensações Da liga Tanto eles Como a equipa Dos Getizy Advance E esta equipa Dos Tropa também Se por acaso conseguirem Chegar lá Acho que vai ser um jogo Um pouco desnivelado Mas vamos ver Se a equipa dos Oro Não nos dá Um pouco da sua graça Por isso Seria interessante Portanto vamos fazer Uma curta pausa E voltamos Já a seguir aqui mais Por volta das nove da noite Para o segundo jogo do dia Até já pessoal Na verdade até já Tchau Tchau Tchau